Eu sofri todo tipo de abuso, desde violência física, psicológica, financeira. Abuso sexual. Na época eu não sabia que tudo isso caracterizava violência doméstica. Meu nome é Cirlei Teis. Eu sou advogada do Estado. Trabalho na Secretaria de Segurança Pública. No Brasil, a cada seis horas, uma mulher é assassinada. Só pelo fato dela ser mulher. No Estado de Mato Grosso, a cada três dias, uma mulher é vítima de feminicídio. Nós abrimos essa caixa de Pandora, que é a violência doméstica. Que é um crime diferente de todos os outros crimes. Porque o criminoso, nesse caso, é alguém que se conhece intimamente. E que não raras vezes se come a mesma mesa e se dorme na mesma cama. É um processo. Começa geralmente com excesso de ciúmes. Aí desse ciúme vem o controle. Do controle vem a invasão de privacidade. E nesse controle, muitas vezes, o companheiro acaba conduzindo a mulher a deixar o trabalho dela. Uma pesquisa divulgada em 2017, pelo Data Senado, ela demonstra que cerca de quase 40% das mulheres não conseguem romper esse ciclo de violência pela condição financeira. Elas são dependentes financeiramente desse agressor, desse autor. Uma vez ele enrolou a coberta na minha cabeça e deu vários socos. E eu grávida dessa daqui. Eu consegui levantar a coberta e falar Socorro, minha filha chegando na hora. Me acudiu. Dependendo da gravidade da violência, ela só consegue sair fugida. E aí, quando ela foge, geralmente ela vai pra onde? Se ela não tem família, ela acaba indo pra uma casa de apoio. O que nós percebemos, enquanto profissional, é que essa mulher, ela vem realmente toda destruída. É acabada emocionalmente, sem condições de falar assim, o que eu faço da minha vida? Pra onde que eu vou? Ela não tem um norte, não tem uma direção. O primeiro por cento das mulheres que vêm para a Casa de Amparo, que são acolhidas aqui, não tem nenhum segundo grau e nenhum custo de profissionalização. E neste contexto todo, uma das prioridades nossas será a qualificação profissional. Porque de nada adianta nós atendermos as mulheres vítimas de violência se nós não dermos a elas condições de sair dessa situação de violência. Porque muitas delas não possuem sequer uma profissão, você consegue, então, fazer com que essa mulher pense em sair dessa situação de violência, porque existe, então, um norte. Existe uma esperança de que ela possa ter um futuro diferente e sem violência. Então, a lei, quando dá prioridade para que essa mulher seja capacitada e tenha também um atendimento psicológico, ela demonstra imensa sensibilidade exatamente para com as mulheres que necessitam dessa capacitação para se livrarem dessas relações abusivas. Então, o município, desde 2017, já encaminha essa mulher também aqui na Casa de Amparo para fazer curso profissionalizante. O projeto Qualifica Cuiabá é uma parceria da Prefeitura Municipal de Cuiabá com o SENAC. Quando você tem essa rede de serviços que atua, você, com certeza, consegue diminuir o índice de criminalidade e, inclusive, o índice do feminicídio, que é o último grau da violência doméstica. Eu queria mesmo, se eu tivesse chance um dia, assim, a ser pedagoga. Música 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 Música